Muita gente traz a Tailândia como um país barato e a gente tá se questionando aonde as pessoas estão vendo esse barato. Bem-vindo ao universo do arroz. Saiu muito mais caro do que países, sei lá, do Reino Unido. Parecia que a carne tava ali há vários dias exposta, realmente cheirando passado, estragado. Olha, só esse pedacinho aqui, é menos de um quilo? R$1.79. Nossa, a compra aqui deu R$1.479. Eu tô sentindo cheiro de uma coisa normal aqui, porque eu tô se tomando na rua normalmente, então... Bom, minha... Cadê, Nua? Cadê, Nua? Pai, gente, eu tô com fome. Vamos acordar? Consegui, primeira vez que eu consigo colocar a coleira nela, segundo dia que a gente vai caminhar com ela. Yes! Que demais, cara, eu tô muito feliz. Eles estão meio doidinhos pra passear. Isso é verdade o que os donos falaram. A reação do moço com medo, você viu? É, eles estão assim por conta daquele gato. É bom que vocês já conhecem um pouquinho a vizinhança aqui ao redor. A gente vai dar uma volta no quarteirão só, porque tá calor pra eles, pra se esforçar muito. Eles se enforcam muito, ele principalmente, o moço. Os dois puxando, acho que não dá força do Dante, que foi o Bernardo que a gente cuidou aqui. 50 e poucos quilos. Mas eles se puxam bastante. Olha lá, o cacho... O gato. Meu Deus, tem um gato. Os gatos ficam todos se escondendo aqui. O povo fica estendendo roupa assim, no varal, diferente. Parece uns cabins. Se eles repararem, nossa... Uma coisa que a gente viu com frequência nas casinhas aqui do nosso bairro, é detalhes em ouro. Ah, sim. Vou procurar um pra mostrar. Não que seja ouro. Tipo esse aqui, ó. Não que seja ouro, mas... Esses detalhes... Dourados. Sim. E aqui também é bastante arborizado, né? Ventinho reparou isso, eu não tinha reparado, mas... Comparado com fora, porque aqui é tipo um condomíniozinho. E é um condomíniozinho dentro de uma cidade de... 11 milhões de habitantes. Que é Bangkok, é enorme. Bastante arborizado aqui, essa parte dos nossos condomínios. Os bairros do lado aqui, que a gente acabou fazendo uma volta, então... É. Isso é bem interessante. Eles não param pra tirar isso, mas vão... Aqui, uma coisa interessante que é parecida com o Brasil, passa caminhão de fruta, carrinho de fruta, sabe aqueles carros que vai cantando? Fazer uns barulhinhos, passa o cara do picolé, o cara do coisa... Tem um detalhe bem interessante. Olha, as pessoas colocam água no sol, aquela coisa que eu já ouvi falar, no Brasil também tem isso, de colocar água no sol pra matar as bactérias. Eu não acredito mais nisso, mas as pessoas aqui acreditam. Bom, chegamos. Aí sempre comentou dos benefícios do pet sitting, né? E alguns roxos, alguns donos dos pets, eles deixam um veículo pra gente poder usar. Aqui eles deixaram dois, mas nenhum deles a gente usa. Eles deixaram essa moto. Aqui na Tailândia é bem comum, né? As pessoas andarem de moto. Sim. Mas eles falaram que a moto não é deles, que é de um amigo, então eles não deixaram a gente usar. E o carro, eles nem mencionaram o uso do carro. Aqui a partilha é bem pouca, né? Então... Tem gente que não vai se sentir confortável em deixar o carro, né? Então a gente também tem que tentar ver esse lado e respeitar. Mas eles nem comentaram nada, então a gente também nem comentou e a vida segue normal. É. E também dirigir aqui, não sei se é muito... É. É um caos aqui. Mão inglesa, a mão é do outro lado. E aquele calzinho cheio de moto, o pessoal passando no meio da rua, sem semáforo. Fora o trânsito, né? Porque, por exemplo, ir de metrô é mais fácil, porque o metrô vai direto. Agora, carro, gente, é um trânsito desgramado. Eu confesso que eu tô curioso pra dirigir aqui, hein? Tá curioso, né? Uma motocinha, né? Pra ir nos próximos episódios? Será? Tá porque o Bentinho de motoca, na Tailândia? Vamos, pessoal, subir? Vamos entrar? A gente vai pegar o metrô. Aí, Bentinho, tá fazendo aqui, ó. Ele foi em inglês. A gente vai pra... A gente vai pra essa aqui, ó. Suco... Suco... Suco um viti. Suco um viti. Vai comprar um só, vinte e seis. Vinte e seis bar pra uma pessoa. A gente poderia comprar dois aqui, mas não. A gente vai comprar um aqui na moeda, né? Ou no dinheiro. E o outro a gente vai passar no cartão. A gente vai passar o cartão do Wise aqui, ó, na minha mão. Então, bora lá. Então, bora lá. Vamos pagar a mão. Ó, esse aqui é de dez, tá, gente? Dez. Vinte. Cinco. Olha lá, vai mudando ali, ó. Vinte e cinco. Aí eu vou colocar mais cinco. Torcei pra eles devolver quatro. Devolver quatro. A fichinha é essa aqui. Eu sou a pessoa que fica com as moedas, pessoal. Eu adoro moedinhas. E é isso. Essa aqui é a fichinha. Então, foi esse o sistema que a gente comprou. Ticket aqui em Bangkok. Aqui, ó, só pra vocês saberem. Aqui é a Visa que passa cartão Master, Visa e outras coisas. Então, eu vou testar esse cartão que a gente já testou, na verdade, e não cobrou nada mais. Porque alguns países cobram umas taxas, né, de usar cartão. Então, eu vou usar esse aqui e o Bente vai usar esse. Oi? Oi. Vai lá, com cartão. Uh, o Aize! Eu não tinha de mercado aqui, ó. Mas passamos o Aize. A gente vai nesse aqui, ó. Vinte e dois. Vinte e dois. Aí, olha que interessante. Aqui tem essas linhas amarelas, que é onde você fica esperando. E aí, as pessoas que saem, saem pela impressa verde. Então, você tem que esperar... Ficar aqui do lado, ó. Esperar eles saírem pra você entrar quando chegar o metrô. Eles até falam... Coloco aqui um ponto interessante. Nos metrôs tem em inglês e na língua deles, né, tailandês e tal. E aí, aqui, acho que é chinês ou... Qual que é a diferença será do inglês, do chinês e do coreano? Conta aí pra gente. Se você sabe essa diferença, deixa aqui nos comentários. A gente vai sair agora da estação. E pra sair, a gente precisa passar o cartão de novo e devolver a fichinha. Aí, contabiliza. Então, bora lá. Nessa parte que a gente consegue ver mais gringo. E o cheiro de esgoto não é tão predominante igual no bairro que a gente tá. E essa era a minha maior curiosidade até agora. Então, pelo menos, vamos saber que não é em toda cidade que tem um cheiro forte. Já tem mais restaurantes, lojas. É um pouco diferente. A gente tá vendo mais turistas também. É legal reparar que... A gente, eu tô procurando um lixo pra jogar garrafinha até agora. Não achei. Mas também não tem lixo na rua. E não tem sujeira. É, sujeira. Um cenário bem diferente do bairro que a gente tá, né? Bem diferente. Tem mais sujeira na rua. Uma outra coisa que eu percebi aqui é que eu acho que a maconha é liberada. Porque as pessoas... Eu tô sentindo cheiro de maconha normal aqui. As pessoas ficam na rua normalmente, então... E a gente viu, acho que, umas duas lojas, né? Já. É. Então, criou-se a um. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, tem pão de brilho. Matinho, matinho. Tem uns chás aqui, né? Uuuuh, a gente tá achando aqui. Copo com cravo. Copo com cravo. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, você sabe, né? Dividir na risca. Qual que vai ser meu? O que tiver mesmo. Acho que tem mais, será? Se tem, né? Vamos lá também, vamos lá. Lá também, vamos lá. Tchau, tchau. A gente gostou bastante do café que a gente foi, o atendimento foi bem legal e o café estava bem gostoso, inclusive a gente provou o café tailandês, achei que a gente não ia chegar a provar, a gente conseguiu provar. Agora a gente está indo no mercado, que a gente viu uma outra marca de supermercado, para ver como é esse supermercado e tal, se vai achar as coisas que... A gente costuma comprar, que é meio básico para a gente, tipo macarrão, que a gente gosta, e lentilha, essas coisas, porque como a gente falou, nos outros mercados mais próximos, que é o Seven Leathers e o outro, que é Lotus, não tem tanto essa variedade de comida, O que mais tem é bolacha, salgadinho, miojo, arroz, arroz tá aí, e pão. A gente está tentando se adaptar a isso, e aí agora a gente está procurando no mercado para ver se vale a pena a gente comprar, ou se a gente vai precisar mudar um pouco a nossa alimentação mesmo, como comer mais arroz. Bebemos. Bebemos. Chegamos no Big, no Big, no mercado que a gente está curioso para saber os preços, segundo o que a gente pesquisou, é o Big Maior, Big Maior. É Bigão. Vamos ver como é que vai ser. Olha, 179. Não, não é o que eu uso. Acho que não tem. É isso aí. É rímel. Então, é uma coisa que eu gosto de olhar, é preço de algumas maquiagens que eu uso, não tanto. Mas você até usa, mas dura bastante tempo, né? É, tipo, a minha maquiagem, a realidade, a minha maquiagem eu tenho desde 2018 algumas. Só o rímel que eu comprei há dois anos atrás, que foi esse aqui, e eu paguei bem mais barato na Turquia, só que aqui eu estou achando mais barato. Não é bem esse, né? É um outro, que eu acho que não tem aqui. Mas os preços aqui não estão caros, na Turquia estava bem mais caro dessa vez que a gente foi. Então, é uma curiosidade para as meninas que nos seguem. Olha, gente, um rímel da Maybelline, marca conhecida. Tá em torno de 300 e pouco. Não, esse aqui não é. Esse aqui é o quê? Esse aqui é... Eyebrows. Eyebrows. Pra fazer assim na sobrancelha. Ó, 329. Vai dar mais ou menos aí uns 45, 50 reais. É. Então, parece ok. Não sei quanto tá no Brasil, não olhei. Mas ó, tem várias coisas. Ah, esse aqui eu usava, esse aqui. 429 é quanto, amor? Ah, imagina que vai dar uns 60 reais. Tá super barato, porque eu lembro que eu vi no Brasil por 80 ou 100. É desse daqui, que é corretivo. Enfim, seguimos. Aqui tem bastante marca coreana também. Então, tipo, os produtos de marca coreana de beleza, creme, tem bastante, assim, variedade. Tem algumas marcas americanas também aqui. Então, é interessante que em alguns países não tinha coreana, não era tão comum achar. Bem-vindo ao universo do arroz. Olha quanta opção diferente. Normalmente, maiores assim, de 5kg, igual no Brasil. Ó, tem alguns maiores aqui, ó. De 15kg. Tem de 15kg. 15kg. Isso aqui parece sessão de ração para cachorro. Ó. Eu quero levar esse. Essa aqui é a nossa criança, ó. Pegou até... Então, bora. Gente, uma coisa legal para trazer os óleos aqui. Óleo de cozinha, sabe? A gente tem muito óleo de soja, né? O nosso óleo de soja, óleo de girassol e o azeite. E o de canela, canola, sei lá, alguma coisa assim. Aqui tem óleo de coco. A gente tem vários óleo de coco. Tem óleo de arroz. Óleo de arroz, com certeza. Acho que o que mais tem aqui é óleo de arroz, ó. Tudo isso aqui é óleo de arroz. De outras coisas que eu não gostaria de ver. Ah, ó, de soja. Tem de soja. E aí tem... Aqui, ó. Os azeites estão aí, ó. Azeite. 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 E isso aqui dá mais ou menos uns... quatro ou cinco reais. Eu acho que é esse aqui. Ó, leite condensado. É diferente o leite condensado aqui. Ó, maionese. Olha, mas o tamanho é doce. A gente paga o quanto, meuyllyllyllyllyllyllyll? Ó, aqui molhos de tomate. Ketchup Ó, isso aqui é a seção vegano e sem glúten, ó Tem algumas coisas aqui, tem uns pães, né? Uns pães achatados, tipo pompita, tem uns macarrão Atum Tem uns diferentes tipos de azeite aqui também Aí como a gente mostrou, óleo de coco Aí pra quem, uma coisa interessante, né? Que as pessoas acham, ai, a gente não, nos vídeos, a gente não mostra carne Porque a gente realmente não compra muito carne A gente come mais carne fora quando sai, depende do país Porque aqui, por exemplo, eu não tenho vontade de comer carne Pela cultura que eu ainda não me adaptei Mas essas sementes que a gente compra, tipo, grão de bico, lentilha, feijão, quinoa São fontes de proteína também, viu, gente? Então não é só carne que vem a proteína A gente consegue ter uma boa alimentação, comendo coisas diferentes e super gostosas também Depende da receita Então é interessante a gente trazer esse ponto de vista, né? Isso aí, proteína não é só carne Exato Ó, e essa aqui é uma parte de produtos importados, né? Então tem muito produto japonês, tem muito produto sul-coreano Tem uns produtos europeus também, né? Tipo, macarrão italiano Ó, várias marcas de macarrão italiano aqui Molhos A gente já precisou do molho Vou levar esse aqui, ó O molho daqui, esse molho aqui, acho que é italiano Tá mais ou menos o mesmo preço E esse aqui vem mais Vem nesse pote de vidro maior Então é isso que a gente vai levar O bebê trocou de colo O bebê já nasceu com 5 quilos já Eu tinha visto, como é que fala? Vegano, não? Vegano Orgânico Orgânico e tá bem mais caro A gente achou esse aqui 500 gramas 500 gramas, 160 Então vai compensar E tem lentilha também A gente vai pensar A gente vai pegar uma lentilha E um grão de bico desse Aqui Qualquer coisa, a gente vai pegar uma azeitona dessa aqui, ó 99 Exato Ai, a gente tá muito feliz Tô muito empolgada Enfim, eu achei perdida Vendo chocolate Peguei no pulo, tá vendo? Aí, ó Ó, tá 95 O Toblerone? Compensa, né? Peguei dois Você gosta de... Quinoa? Assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai cozinhar a quinoa Mas se você cozinhar, eu como Tô pensando que a gente dá uma variável Tá bom É, não tá tão barato Quanto tá? Tá 155 Mas isso aqui dura Vou deixar aqui pra eu pensar Meu Deus do céu Eu sou a favor da gente levar mais um Toblerone e comer um triângulo por refeição Se comportando Porque vem 10 lá em cada Isso significa que a gente vai comer dois numa refeição, dois na outra Então são quatro por dia Então vai dar dois dias e meio Aqui são cinco dias se a gente se comportar Aí a gente vai ter que se comportar A gente vai ter que durar seis dias Pode ser seis dias? Seis dias E seis dias vai ser a próxima vez que a gente vai no mercado Seis dias? Seis dias Seis dias Aqui tem a parte de carnes Então aqui começam já alguns peixes Aqui camarão Aqui já sobe um pouco o preço Mais camarão Uns filé de salmão Aí começam os pedaços de carne Ó, carne 420 quilo Aquela ali, ó Ó, aqui já vem de algumas Já meio prontas Então aqui é todo O rolê de carne E ali É o açougue O que acontece muito aqui na Tailândia É umas coisas tipo isso aqui, ó Eles deixam Umas carnes Sem tampa, sem nada Super visível E a galera vem aqui, ó Pega um plásticozinho E pega com a mão A sua própria carne Serve a sua própria carne Então é É meio que normal Ter esse açougue aqui Ao ar livre, ó Mais uma aqui Esses dias a gente entrou Num mercado Num Lotus Que é uma outra rede Que tem bastante aqui em Banco E tava o cheiro Dessa carne Passada, assim Poder, sabe Então Parecia que a carne Tava ali há vários dias Exposta E também Não sei se o ar-condicionado Não tava dando conta Porque a carne tava Realmente cheirando Passada Estragada Então pode acontecer também Aqui também Parte de bacon Linguiça Como a gente não vai levar Nenhuma carne A gente vai Tamo indo ali Já na direção do hortifrute Já vi a Capitua ali Tá olhando Alguns legumes Pendurados Então Essa parte aqui Nos interessa bastante A parte de Frutas E legumes E aí Não aguenta aí Que tá olhando as carnes Aí eu vim pra cá Olhar as frutas Olha os Achei o Os verdão Achou? Achei Ele é um pouco diferente Ele é bem parecido Com Beijo É manjericão Com Manjericão do Brasil Assim O que é um pouco estranho Pra mim É que Tudo vem em plástico Aqui, sabe Então As frutas Vem no plástico Geralmente Em outros países Que a gente passou O que vem no plástico É o tal do orgânico Que eu não entendia Por que era orgânico No plástico Mas Aqui Muitas coisas Tão no plástico Tipo As verduras Plástico Tudo Cenoura Plástico Milho Plástico Plástico Até a comida Que a gente pediu No delivery Veio num saco plástico Um líquido Num saco plástico Assim Tudo é plástico Enfim Não tô acostumada Não tão muito bonitas Assim Mas Trinta e nove E a batata Quarenta e cinco E a cenoura Ó Vinte Ó Geralmente Bentinho Eu não escolho as frutas Setenta e nove O pacote De Mexerica Que vem umas cinco Seis Às vezes Abacaxi Ó Cinquenta e nove Aqui temos Alguma Algumas melancias Por exemplo Gengibre Cogumelo Esse cogumelo é o Cogumelo shiitake Tomacho Ó Isso aqui é a seção das frutas Ó Manga Muita manga aqui A Tailândia é conhecida por um país Tem muito dessas duas frutas aqui ó Muita manga E muita pitaia Isso aqui também ó Isso aqui é uma espécie de jaca Talvez Aqui ó Tem as bananas Tem esse tipo de goiaba aqui É uma Goiaba diferentona deles Aí tem esse aqui que parece um caju Não sei que fruta que é essa Aí tem um caqui aqui Isso aqui realmente parece muito uma jaca Olha só Essa aí parece uma jaca mesmo Chama durian montana Ó Mais manga aqui Outro tipo de melancia A jaca Mas ó Olha só esse pedacinho aqui Ao menos de um quilo R$279 Então assim A Tailândia é legal Tem variedade de muita fruta Diferente Muita Muito Legume também Folhas Só que a gente Achou um preço Bem caro Salgado Comparado com outros países É Então pra mercado Realmente a Tailândia Não é tão barato assim Não é nada barato A gente A gente ficou Ficou mais barato Sei lá Com outros países de euro Muitos países de euro De libra Saiu muito mais caro Do que países Sei lá Do Reino Unido Escócia Mas assim Algo de euro De euro eu não lembro De euro na Alemanha Quando a gente estava na Alemanha Alemanha foi top Mas assim Aqui também Talvez a gente Tenha um hábito Que não condiz com O ficar barato No mercado aqui Porque a alimentação aqui A maioria das pessoas Gostam de comer fora Porque é muito prático Muito barato Tem comida em qualquer lugar A gente não A gente gosta de ir Comprar nossas paradinhas E cozinhar em casa Então isso pode Sair até mais caro Mas a gente está pensando Muito na nossa saúde também Porque a gente gosta De controlar o que a gente come É E a gente tem que cuidar disso Porque a saúde Se a gente não tem saúde A gente vai ficar passando mal Em cada lugar E pra gente A alimentação é uma das bases Dormir bem Se alimentar bem E faz parte Aqui sempre tem a seção Das frutas já cortadinhas Então as mangas cortadas Mamão Tem muito mamão Aqui também Muito mamão Tem uma seção Lá atrás Lá É uma seção Só de mamão Então aqui Temos aqui Bastante abacate Também Outras pitaias Vários tipos de manga Vários tipos de manga Aqui ó Mamãozão Arroto Tem bastante É por quilo? É o quilo 69 quilo Deu 40 Bom Então só pra completar a nossa compra Antes da gente passar no caixa A gente pegou mais dois pães Um desse aqui Pão tipo baguete Baguetão E esse aqui Caseirinho cortado A gente ama pão assim Você me deu muito a comer pão assim E o alface A gente já acabou pegando Olha Ele tá muito bonito Por isso que vale A gente comprou dois Que deu 39 cada E é isso Toda vez que a gente vem nesse mercado Eu sofro de um mini tacardia Porque eu venho com um budget Um valor fixo Pra eu gastar aqui E sempre sai a mais Sai um pouquinho a mais E nem sempre a gente sai da lista A gente segue a lista Mas aí a gente se surpreende Com os valores daqui Então Enfim É isso aí galerinha A gente vai ver se a gente tinha dinheiro Dinheiro nosso contadinho O câmbio aqui na Na Tailândia Comparado com um real É o seguinte Um real Vale 6.3 bar Que é a moeda daqui Sei lá Um pacote de macarrão Custa 60, 70 E aí faz as contas aí Imagina que 60, 70 Vai dar em torno de uns 10 reais A gente tá pagando em torno de 10 reais Aqui Num pacote de macarrão Isso Então Essa é uma perspectiva diferente Porque Muita gente traz a Tailândia Como um país barato E a gente tá se questionando Aonde as pessoas estão vendo Esse barato Talvez seja No comer fora Porque o comer fora Aqui na Tailândia É sim barato Mas no mercado Não tá sendo tão barato Mas no mercado não é tão barato assim Algumas coisas estão Um pouquinho acima do preço Outras menos Claro que a gente tá comparando com a Turquia Com o último país que a gente tava E também com o Brasil Que foi o anterior Mas A gente não achou a Tailândia Tão barato assim Como as pessoas normalmente falam Deve ser por esse motivo Por quê? Talvez os itens que a gente Esteja comprando De acordo com a nossa alimentação Sejam um pouco mais caros A gente tá tentando se adaptar agora A nossa alimentação Por exemplo A gente já vai diminuir A quantidade de macarrão E comer um pouco mais de arroz Então a gente vai trocar Um carboidrato Pelo outro Sendo que aqui O macarrão é mais caro Do que o arroz Que é um produto Bem mais comum E mais barato Então já é uma troca Que vai gerar Uma economia grande pra gente E ao longo das semanas A gente vai se adaptando E vendo Como que a gente pode Mudar a nossa alimentação Pra se adaptar Que é o país e o orçamento O troco Uma mini moeda Eu acho que é de 25 25 centavos? Será? Deve ser Porque esse aqui é de 1 É, deve ser 25 centavos Olha, mini E esse é o troco Nossa compra aqui Deu 1.471 E alguns centavos Exatamente E aí o que a gente faz? A gente coloca tudo no carrinho Saímos do mercado Aqui a saída do mercado É meio que um shopping E aí a gente tira E aí a gente tira nossas sacolas E coloca naquela mochila E coloca nas mochilas E nessa aqui, ó Pra facilitar É sobre isso? Bora? Bora Ó, a gente coloca as coisas no carrinho Porque fica pesado E aí a gente vai até lá fora Mochilinha A do Bentinho tá mais pesada Porque ele foi teimoso E não deixou eu dividir na minha mochila Na verdade rola uma briga assim Normalmente Quando a gente tá saindo do mercado Porque Cada um vai tentar pegar os itens mais pesados Pra colocar na sua própria mochila Porque a gente não gosta Nem que um carregue peso Nem que outro carregue peso E aí fica cada um A gente tem que dividir esse peso Mas a gente Às vezes eu Um fica com o peso um pouquinho a mais Por exemplo Hoje eu tô com o peso um pouquinho a mais E ela ficou brava comigo Essa parte a gente não vai mostrar Mas ela ficou brava comigo Fiquei mesmo Mas eu não tô nem aí Porque assim fica um pouco mais leve pra ela, né E aí eu consigo ser um pouco mais cavaleiro Ah Mas não pode entregar suas costas Ficar geninho E aí, ó Eu tô com essa sacola Que tá os pães E o alfato E o mochil E é assim que a gente vive A vida nômade Quando vai no mercado Tchau Ó, aqui Meio calzinho, ó Não tem semáforo nem nada Uma curiosidade Que a gente acho que deve ter mostrado aqui pra vocês já É essa Um monte de viação aqui, ó Em Bangkok Superou a Albânia Albânia em algumas partes ainda A viação era embaixo da terra, né Mas é muito gato, né Vários tuk-tuk ali do outro lado, ó Que é um outro meio de transporte bem comum aqui No sudeste asiático, né A gente viu outros viajantes trazerem aqui Que o tuk-tuk é bastante comum É na Índia, no Vietnã Então vários outros países aqui Dessa região do mundo Usam o tuk-tuk como um meio de transporte E uma coisa interessante que a gente viu aqui em Bangkok São os ônibus, né São ônibus bem velhinhos, assim Deve ter, sei lá, uns 20, 30 anos já De uso O formato deles é um formato mais antigo Alguns a gente viu, não tem nem janelas Aparecendo um a gente mostra pra vocês Hora do rush no metrô de Bangkok Lotado Se você tá olhando pra trás aqui que não tem linha É porque aqui é o último vagão do trem E aí a fila vai toda pra lá Seis horas e já tá assim Lotado Aí já passou dois aqui A gente tá esperando vir um pra gente conseguir Carregar as mochilas mais ou menos de boa Ainda depois que chegar A gente já anda mais 30 minutos pra chegar em casa Então a gente precisa ter forças Sim, sim Energia Olha, tá vindo mais um, ó É vazio Vazio Vaziozinho Eu entrei desesperada só pra conseguir sentar Meu pau deu até uma amassada Mas eu não mexo com meu pau Passou três Cheios Um vazio e não parou E esse aqui parou Yes A gente vai sentadinho Aí, ó Estamos voltando agora Do nosso rolê Cafeteria Mais mercado Estamos aqui já perto da esquina de casa Vamos cortar caminho aqui Ó, aqui tem um restaurantezinho, ó Então Esse foi nosso rolê Na volta a gente pegou um pouquinho de Trânsito Trânsito de fluxo Que é normal pra uma cidade grande Se você tá achando aí E mora em São Paulo Você sabe do que a gente tá falando Ó, mais uma loja de cannabis aqui Como a gente mencionou Aqui é super comum E legalizado E essa rua aqui é uma baguncinha Qualquer horário do dia Sempre muita moto E o carro Agora A gente vai pra cá Que é O caminho da nossa casa E aqui atrás Ó Tem uma feirinha super local aqui Que funciona Tarde e noite Então ela abre Às 4 ou 5 horas da tarde Se eu não me engano E vai até umas 10, 11 horas da noite Então ela é bem movimentada Aqui no horário da noite E se você tá gostando desse vídeo Até agora Já deixa seu like aqui Pra poder nos ajudar E esse vídeo alcançar Cada vez mais pessoas Não se esquece Se inscrever no nosso canal Também Pra ter que ter os nossos conteúdos Vamos nessa Vamos pra casa É daquela flor cheirada Ela é linda essa flor Ai gente Tô cansada Tô sadinhas De pegar Muita gente Muvuca Cansa um pouco né Lógico que o caminhar Que a gente caminha 30 minutos Pra ir 30 minutos pra voltar E agora com o pezinho Da compra É Muitas pessoas podem estar pensando agora Nossa Por que que vocês não pagam Um transporte Uma moto Um tuk-tuk E tal Porque a gente prefere Pegar esse dinheiro E comprar chocolate E a caminhada É super tranquila pra gente É bom que a gente conhece Umas ruas diferentes E tal Ah Uma curiosidade Ali Eu não sei se vai estar Tem um gato ali na luzinha Que ele fica preso na gaiola Eu acho super esquisito Aqui ó Mais um gatinho aqui Super jogando Não é? Vamos Oi Oi Que coisa mais linda Parece um gato Onde? Ele tá ali ó Ele tá na gaiola o dia inteiro Olha ele ó O gato na gaiola Dá muita dó né Desculpa eu julgar as pessoas Mas por que colocar um gato Numa gaiola gente? Quem chegou amor? Quem chegou? Quem chegou? Ai não sei nem ali Tanta nervosa Tanta emoção Pra ver como é isso Quanta emoção Eita Oi Eita Oi Oi Nossa Que engraçado gente Eita amor Que lindeza Por favor Mija Mija pessoal Vamos mijar Mija Mija meu amor Mija Você já mijou pela casa Hein sapato Você já mijou pela casa Ela não tá mijando Eu tô estranhando Será que ela já deixou um presentinho Lá dentro da casa pra gente? Sem medo Porra Chegamos pessoal Com arroz pra todo mundo Mostrar aqui que a gente já tá fazendo A nossa compra Mas uma das coisas que a gente comprou Que é um mimo que a gente tá fazendo Toda vez que a gente vai no mercado Como é longe Geralmente é uma hora e meia Pra gente chegar até o mercado A cafeteria que a gente mais gostou É lá perto Então a gente vai na cafeteria Toma um cafezinho gostoso Compra o nosso café Que a gente faz aqui Em casa E depois a gente vai fazer a compra no mercado E aí a gente comprou esse daqui Que é a segunda vez que a gente prova Ele tem uma torra clara E tem bastante acidez E ele parece um pouco fermentado também A região que ele é É daqui da Tailândia É de Mai Hong Song Aqui E é da região do norte Né vida? Norte A gente precisou ficar perto de Chiang Mai Perto de Chiang Mai Então Tá sendo legal provar os cafés daqui Tá sendo bem gostoso Todos os que a gente provou Eu gostei Esse aqui foi o melhor Então é isso A gente sempre compra um cafezinho Todo país que a gente vai A gente investe em um café Não é uma coisa barata Esse tipo de café É café mais especial, né? Ele costuma ser um pouquinho mais caro Esse aqui foi 410 bar 180 gramas É a nossa droguinha junto com o chocolate E o sorvete aqui Tá sendo as nossas droguinhas Porque é o que faz a gente feliz Pra comer E a gente adora Então o cafezinho Está sempre presente E a gente pergunta Qual que é a sua droguinha, né? O que que você compra aqui? Você sabe que não é tão bom Pra sua saúde Mas Sabe? Aquela coisinha gostosa de ter A gente quer saber Comenta aqui Quem vai me dar comida? Eu vou sentar Quando essa nua fica no mundo da lua Ou no mundo da nua, né? É sobre isso Essa foi a melhor Eu sou Eu sou completamente apaixonada por você Eu sou completamente apaixonada por você Ai, você é um menino